E aí, você tem alguma ideia do que significa arras? Faço a mínima ideia. Tem a ver com comida? Não imaginaria, eu tinha que ver no dicionário, né? O nome de uma banda? Ah, se eu sei com arras, né? Arras, cavalos e tudo mais. Quem explica é o nosso especialista na tradução do juridiquês, o professor Toguinha. Hum, não seria arras ou araras? A palavra arras, usada apenas no plural, é uma garantia ou um sinal dado no contrato, como, por exemplo, o penhor. São dois tipos de arras. Uma é usada para confirmar o negócio e impedir que apenas uma das partes rescinda o acordo. A outra é uma espécie de penalidade, combinada entre os contratantes, que deve ser cumprida caso alguém desista da negociação.